Headshot Vou treinar uns Headshot aqui Rapaz, a cabeça já é pequena, vai diminuir ainda? Como faz? Esse é meu cabeçudo esse bichinho aqui Começou um cabeção também Caixinha d'água, agora vai ficar a cabecinha Boa fiote Cabecinha É, quem der cabeça só tem desvantagem essas horas Mais chance de tomar uma bala perdida Seja assim Boa ai Boa ai Boa ai Boa ai Boa ai O meu tempo tem que melhorar a velocidade, mas é a sexta vez que eu jogo isso aqui. Como eu disse, essa exatidão eu não costumo jogar muito não. Aí a pontuação caiu. Ixi, precisa melhorar muito. Se bem que se eu vou considerar esses dois aqui, estão fora da realidade. Se eu considerar a partir daqui, estou mais ou menos no meio.